Música Salve, salve galera! Estamos no ar com mais uma resenha Mix na Rede, não é, Scott? É isso aí, Nick. Direto dos estúdios aqui do mixnarede.com Vamos para mais um programa aí depois de um final de semana de muitos gols, né? Muitos gols. Davies derrotando os gigantes da vida aí, times considerados aí pequenos derrotando times maiores. Sim, na verdade o final de semana foi de surpresa, na verdade, né? Todo mundo acreditava que Itapetinho ganaria em Porto Seguro, Porto Seguro, Sapecou em 3. Todo mundo acreditava que Itamaraju ganaria em Itabela, Itabela ganhou o jogo. E o pessoal achou que Rio Nápoles também triunfaria contra Prado. E terminou com a vitória do Prado, né? Nós fomos até a cidade do Prado acompanhar esse super jogo e olha, teve de tudo, viu? Só da matéria inicial, né, pra você ver. Tchau, tchau. Salve, salve galera! E aí, galera, o Mix na Rede, hoje veio a cidade do Prado acompanhar esse super jogo entre a seleção de Eunápolis e a seleção de Prado. Lembrando que é mata-mata, hein? Primeiro jogo hoje aqui na cidade de Prado. Próximo jogo semana que vem lá em Eunápolis. E aí, quem você acha que vai ganhar? Será que vai ser a seleção de Eunápolis? Será que vai dar Prado? Olha o sol, o sol hoje tá... Vai ganhar quem tiver a cabeça no lugar e quem erra menos, hein? E também quem tiver perna. Vamos lá, vem comigo, vamos acompanhar esse super jogo. Nós estamos aqui com o Negão, ele que é goleiro do Prado, né? E que foi um dos responsáveis aí pela vitória da equipe do Prado contra a seleção de Teixeira de Freitas lá em Tamarajú. Negão, dizem as mais línguas que você ajudou a afundar a Teixeira de Freitas. O que você tem pra falar pra gente aí dessa atuação, né? Da forma como você vem jogando aí com a seleção de Prado. Acho que não, né? A gente vem se preparando, né? Acho que não só eu como time, né? Pra classificar. Acho que o objetivo nosso primeiro era classificar, passar da primeira fase, né? Eu acho que isso não dependia de Teixeira ou não classificar. A gente tinha que fazer a nossa parte pra classificar. E eu tenho que agradecer muito a Deus por ter ajudado a equipe também, mas não só foi eu. Foi eu e meus companheiros. E eu tenho que agradecer muito a Deus. Nós estamos aqui com o Valber, ele que foi o autor do gol, que deu a vitória pro time de Prado. Valber, bola dominada, golaço no cantinho, digno de um camisa 10. E aí? Sempre que a gente não treina, quando tá treinando aqui, eu falo com o Chuchu, nossa camisa 11. E quando ele vai no fundo, ele pode dar essa bola pra trás, porque eu sempre tô ali. Entendeu? Eu sempre tô ali pra fazer o gol, entendeu? Ele deu e ele deu essa agora e eu consegui fazer um belo gol aí pra ajudar a equipe. Agora ele tá lá, né? E se consegue fazer o mesmo lá. O time teve mais oportunidades de gol na segunda etapa, né, Dilson? Verdade. Um resultado ruim. Uma equipe que tem pretensão de buscar o título que nem a nossa. Uma equipe qualificada. A gente já sabia da dificuldade que ia nos encontrar aqui, diante da equipe do Prado. Mas não tem nada perdido. Acho que a gente tem uma semana aí pra trabalhar com tranquilidade, pra que desde casa a gente venha reverter essa situação aí, pra que a gente dê sequência do campeonato. Bom, quando nós chegamos ao estádio lá em Prado, o que nos chamou a atenção logo de cara foi o estado precário como estava o estádio, né? Pra nossa surpresa, não era só o gramado que tava ruim. O França, inclusive, a França. Nós não vamos usar as fotos que você mandou pra gente. Valeu pela atenção. Mas, cara, tá tão vergonhoso, William, que o nosso enterrado não pode ver umas fotos daquela. Daqueles dois vasos sanitários. Correto, correto. Nós tivemos dando uma olhadinha em toda a estrutura do estado e vimos que a situação é completamente precária. É uma situação de abandono. É como se o poder público passasse muito longe daquele estádio, viu? Inclusive, a gente fez uma matériazinha básica aí pra você ver a situação ali, pelo menos do gramado. Solta a matéria aí. Pessoal, algo que nos chamou a atenção quando nós chegamos aqui no estádio é a estrutura do estádio aqui do Prado. Infelizmente, a estrutura que apresenta aqui pra receber tanto os jogadores quanto a torcida e quanto a imprensa é uma estrutura de total descaso, de total abandono. Se vocês observarem aqui muito bem, vocês vão ver que o gramado está completamente morto. Isso aqui prova o descaso. É uma situação de abandono. É como se o poder público não chegasse por aqui e não estivesse cuidando do gramado. Falta irrigação. Outra coisa, a gente pode notar ali o banco de reserva, o sol bate no banco de reserva, está extremamente quente. Ele é coberto por lona, que também deixa o ambiente quente. As duas tribunas ali, as tribunas da imprensa, das rádios, estão improvisadas porque o local não é ali. O local é lá em cima, ali no gramado. Olha lá em cima. Aí você pergunta, mas por que as rádios não estão lá, nas cabines oficiais? Não estão porque simplesmente a prefeitura fez o estádio, fez o local da imprensa, mas não colocou o cabeamento de energia. Não tem tomadas, enfim. Então, a imprensa está improvisando ali, com calor infernal, tanto para a imprensa quanto para o banco de reserva. Então, poder público, por favor. Já que fez o estádio, então vamos cuidar. Vamos dar manutenção, vamos cuidar, porque se acabar isso aqui, vai ser pior para poder reformar. Tá certo? Então fica a dica aí. Prefeita, o estádio do jeito que está é uma vergonha. Cosme, o que leva o município a construir um estádio daquele tamanho e deixar abandonado assim, cara? Cara, eu não sei exatamente, mas a questão é que faz muita falta um estádio, um gramado de qualidade. Na verdade, assim, no final, a gente vê que o problema é geral. Porque não era só o gramado, pode dizer assim, ah, mas o sol, o verão e tal, que nem chegou o verão ainda, né? Mas não era só o gramado. Faltou água, cara. O pessoal terminou o jogo, não tomou banho. O gramado voltou sujo. Na verdade, convenhamos, né? Você conhece Prado muito melhor do que eu. Não era só o estádio que estava em completa abandono, não. A cidade, vamos combinar, ficava abandonada. Fiquei triste. Morei lá, trabalhei lá, me casei. Tenho ido lá quase duas vezes por mês. Tenho acompanhado o trabalho da seleção de Prado. E realmente é triste, porque como eu estava falando, faltou água. E não é só para o pessoal de Ionápolis, não. Ah, é o visitante, o visitante que se dane. Vocês vão ter recepção bem diferente aqui em Ionápolis. Vocês vão ter aqui um estádio com mais qualidade. Vocês vão ter água para tomar banho. Vocês vão ter vaso sanitário decente para o pessoal sentar. Porque tinha cada jacaré, bicho. Agora, o cara que botou aquele jacaré naquelas fotos que o França... Deve ter sofrido, né? Deve ter sofrido. Diz que o França que teve que dar banho nos meninos, né? Nos jogadores. Mas eu não sei não. Ele saiu lá de dentro com uma caixa cheia de água em um litro pequeno. Falou, ó, foi desse jeito aqui que os jogadores tomaram banho. Eu falei, sei não, viu, França. Acho que você que deu banho nos caras. Você viu o gordinho lá da dancinha lá? Ele estava lá, né? Achamos o gordinho que na resenha anterior chamou a atenção ali dançando. E a gente encontrou o cara. É Caio, viu o nome dele? É Caio. E ele faz dupla com o... Rashid. Rashad. Rashad. Gilbete. Rashad. Gaudete. Fisiquete. Ah, não. Hadeshi. 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 Olha só, nós fizemos uma brincadeirinha lá com os dois, né? O Tic e Teco. A dupla do barulho. É o gordo e o magro. Faz um hobby, hein? E olha só no que deu a brincadeira com eles, olha. Jogo acontecendo lá no campo, ali. Prado vencendo a seleção de Anápolis por 1x0. Eu vou no banheiro, ó. Repórter por um dia aqui, ó. Toma aí. Faz entrevista no Gordinho. Boa tarde a todos. Estamos aqui assistindo ao jogo aqui da seleção de Prado. Nessa seleção de Anápolis. Por enquanto, 1x0. Não, pera aí. Você vai fazer igual você estava fazendo lá nesse site. Igual o locutor de rádio. Bora. Quem tá na bola ali pra bater, é o time ali de Anápolis pra bater no escanteio ali. Já tá preparado para a cobrança. Lá vai ele lá. Pera aí, você vai fazer entrevista aqui, pô. Você não mandou narrar lá. Mas você vai fazer entrevista igual você fez naquela hora lá. Bora. Entrevista o cara aqui. Com o Diápolis. Poxa, quando eu tô narrando, você me interrompe. Quando eu tô dando entrevista do cara aqui, você me interrompe. Você vai entrevistar o cara, pô. Mas vai falar com o locutor. É. Estou aqui com o meu amigo Caio, que saca a coisa da seleção de Itamarajui. E aí, meu parceiro Caio, como é que você tá aí, meu parceiro? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem uma coisa que eu achei interessante. E o Anápolis perdeu pelo placar de 1x0. Pode ser revertido ou não. Mas se tem uma coisa que o Anápolis não pode reclamar é do goleiro. Apesar de alguém falar assim, o Anápolis perdeu porque não tava com o seu goleiro de titular. Cara, o Edivan, e o Francisco falou que ele tem 18 anos, entrou. Isso mostra que o preparador físico de Anápolis, o preparador de goleiros, tem feito um trabalho danado. Porque o cara pegou, viu, velho? Pegou. Pegou muito. Pega muito esse goleiro reserva de Anápolis, viu? Inclusive, nós temos defesa dele aí no jogo, viu? Temos dele, temos uma. Vamos iniciar com uma do Negão. E logo o seguinte, vem três defesas aí na sequência. Ele teve muito trabalho. É engraçado, quando eu cheguei e vi o Negão treinando lá, eu falei, quem foi que deixou aquele menino lá, ali, batendo bola? Era o goleiro do Prado. Pega muito o Negão. Nós temos uma defesa dele aí também. Olha o que ele aprontou aí na cobrança de falta do Pichá. Tocou com um gato. Gatos duplos. Tocou com um gato. Tocou com um gato. Gatos duplos. Cosme, o que você tem pra falar da arbitragem desse jogo? Antes, antes, antes de você falar, nós fomos juntos, né? E aí a volta, como o Cosme tinha que vir no outro dia, eu vim na mesma noite no ônibus da Seleção de Anápolis. E sentado ali, vinham alguns da comissão de imprensa, da Rádio 98. Viam dois profissionais da Rádio 98, eles vieram conversando sobre a arbitragem. Segundo eles, alguém já tinha cantado de que o árbitro seria muito fraco. De que o árbitro ia fazer lambança. Mário, Mário alguma coisa. Você conhece algum Mário Sérgio? Mário Sérgio? Não, não. Não me recorda, senhor. Deve ser Locutor, alguma coisa assim. Deve ser Locutor. Mário César. Mário César, é isso. Diz que esse Mário César, eu não conheço. Já tinha cantado que esse árbitro parece que veio de Itaguna e que ia fazer lambança. Então eu queria saber de você. Você quer assistir o jogo? Você viu a arbitragem? O que você achou da arbitragem? Você achou que de fato, segundo os meninos lá da 98, ele fez lambança? Na verdade, eu fico mais filmando do que assistindo. Eu acabo assistindo em casa depois as filmagens. Mas cara, é o seguinte. Alguns jogos que eu tenho visto anteriormente, a arbitragem tem influenciado demais no resultado do jogo. Nesse eu não vi. Uma coisa que pode ter influenciado na questão do resultado do jogo, talvez para o final, porque alguém pode dizer, é a questão do campo. Mas o campo estava ruim por dois times. Sim, perfeito. Beleza. A arbitragem eu percebi que, por pior que alguém tenha julgado fraca, que eu não achei, não influenciou no resultado do jogo. Teve um lance polêmico, e nós temos as imagens desse lance, que ele errou. E esse lance pode ter influenciado. Só esse lance. Sim, só esse lance. Mas daria a dizer que toda a arbitragem dele influenciou o jogo inteiro? Eu não acredito, não. Que para o resultado do jogo, se fosse 1x1, seria injusto o comprado. Pelo que produziu no jogo. Lógico, a semana que vem é outro jogo. Mas pelo que produziu naquele jogo, o Prado merecia o 1x0. Merecia o 1x0. Mas, infelizmente, você pode jogar bem a partida inteira e se vacilar em um erro, você é punido pelo erro que cometeu. Então... Isso é o futebol. Perfeito, perfeito. Errou o juiz. Na minha opinião, errou o juiz. Foi pênalti, claro. Deixa eu mostrar o lance. Ô, rapaz. Você nem mostrou o lance e já está dizendo que foi pênalti. Esse pelo, filho. Olha aí. Solta, solta. Solta o lance. Até o próximo resenha. Tchau.